Olá, nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer uma dúvida que tem aparecido aí, que é qual a diferença entre os dois desengraxantes que a gente tem no site, lá do Onde Pedalar. O desengraxante que a gente chamou desengraxante, do primeiro que a gente fez lá, e esse agora que a gente chamou de shampoo, que é neutro. Como eu já estou dizendo, a diferença é que esse daqui, o shampoo, é neutro, por isso que chama shampoo, e esse daqui é alcalino. O que é alcalino, neutro e tudo mais? É o pH, o potencial de hidrogênio, em que quando ele está em 7, ele é neutro. Se ele vai abaixo, ele é ácido, se ele vai acima, ele é alcalino. O que isso tem de diferença? Tanto nas duas pontas, ou seja, não sendo neutro, ele é mais ativo. Quando ele é ácido, que a gente já conhece, ataca tudo, corrói e tudo mais. Quando ele é alcalino, ele é ativo com algumas substâncias. Então, no caso da corrente, ele mexe com o óleo, com a graxa, e não mexe com o metal. Ele até protege o metal, porque sendo alcalino, ele é igual ao lubrificante, ele evita oxidação. Em termos de limpeza, você usando um alcalino que é bem mais ativo, você vai usar menos químico para fazer a mesma limpeza. Porque ele sendo ativo, ele vai lá dentro, ele dissolve a graxa, ele vai tirar para fora, ele vai ajudar você a limpar a corrente pelo lado de dentro dela. Onde acontece o maior atrito. Aquela argolinha, quando ela pega no dente, ela meio que trava e gira. É o pino de dentro com a parte de dentro da argolinha. É ali que precisa estar lubrificado, e é ali que é preciso estar limpo ou trocar toda a lubrificação. Por isso que a gente indica usar o desengraxante alcalino. Quando você usa o shampoo, o detergente neutro, a ação dele é um pouco mais lenta. Então ele vai precisar de uma ação mecânica, ele ajuda a descolar a sujeira e tudo mais, que ele é o indicado para lavar a bike geral. Você pode até lavar a corrente com ele, ele vai fazer um serviço legal por fora da corrente. Por dentro, vai ficar um pouco mais limitado. Nessa história toda, falando em alcalino e ácido e tudo mais, volta a lembrar aquela história do pessoal que usa o detergente com limão. Como muitos já vão escrever aí embaixo, é, mas o detergente não é uma maravilha. Primeiro, o detergente de cozinha que tem aí, tem sal. Esse nosso aqui não tem sal, é um detergente industrial, ultra concentrado. A gente vende ele, quem já abriu isso aqui vê que é um gel. Então você pode diluir até 1 para 40 para usar. Na diluição de 1 para 20, ele já fica mais barato que o detergente de cozinha, o por litro. Se você diluir 1 para 10, ele dá 2,90 o litro. O detergente de cozinha custa 1,40 o potinho com meio litro. Então você faz a conta e você já vê que na 1 para 10, ele já bate o detergente. 1 para 20, ele já fica metade do preço do detergente que você está pegando aí da sua mãe para limpar a corrente. E o detergente de cozinha tem sal para ter essa espessura toda, que é uma cultura nacional de que o detergente de cozinha precisa ser espesso para ser bom. Na verdade, o que tem ali é sal para fazer isso. Sabe o que o sal faz na corrente. Fora isso, o limão é ácido. O pessoal coloca o limão para ele ficar um pouco mais ativo, que é a brincadeira do alcalino. Só que o alcalino é seletivo, o limão não. Então, sendo ácido, ele vai oxidar a corrente. Se você, depois que lavar a corrente, não secar logo e não botar um lubrificante, deixar de um dia para o outro, ela pode apresentar pontos de oxidação, dependendo do tipo da corrente. Se é corrente mais simples, a tendência é apresentar pontos de oxidação no dia seguinte, ainda mais usando uma substância com ácido. Então, essa é a explicação geral do porquê alcalino, o porquê usar o neutro, ou quando usar o neutro. O que você pode fazer, aí você toma a melhor decisão. Se você chegou até aqui, até o fim do vídeo, é porque talvez ele tenha sido útil para você. Se foi, inscreva-se no canal aí embaixo, dá um like aí para ajudar o vídeo a se popularizar. E se tiver alguma dúvida, acesse o site da gente, ondepedala.com, tem um sistema de dúvidas lá. Ou na loja, né, loja.ondepedala.com, que tem o acesso ao WhatsApp da gente. Você pode fazer a pergunta direta. Não esqueça de dar uma olhadinha na nossa loja, que ajuda a gente a produzir mais vídeos. Especialmente com lá os lubrificantes, desengraxantes, que tem a marca Onde Pedalar. Esses é que dão uma ajuda melhor para a gente, tá bom? É isso aí.